Bom dia, mais um vídeo pra vocês! Cara de sono que eu fiz live até tarde ontem lá na twitch.tv barra Carlinhos Troll Quero mostrar uma coisa que eu comprei pra vocês aqui, ó Não comprei pra vocês, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei Isso aqui é um rastreador por satélite, custou 49 dólares Vou deixar o link aí pra vocês darem uma olhada se funciona no Brasil Eu vi que da marca deles aqui tem alguns que funcionam, não sei se especificamente funciona E ele é um rastreador portátil, estou carregando ele E ele dura uns 6 dias sem estar carregando Mas dá pra tu botar um direto, porque é pro USB né, estou carregando pro USB Tu pode deixar num powerbank pra durar até uns 6 meses daí Então é isso que eu vou fazer, eu vou levar lá pro motorhome, botar um do powerbank que eu tenho sobrando E deixar lá porque eu tava pensando, eu tive um sonho ruim que roubava o motorhome Porque tá longe da gente, agora a gente não sabe, não tá pra vendo ele né Então eu vou levar isso aqui lá no motorhome, botar lá junto com o powerbank E teoricamente, isso aqui é pra monitorar exatamente onde está Vou mostrar aqui o aplicativo pra vocês no online aqui Tu consegue monitorar em tempo real Ele tá no endereço do depósito deles lá, porque descreva 24 horas pra ativar a conta né Mas ele me manda SMS e e-mail se tiver qualquer movimentação sabe, de localização Se alguém roubar o motorhome eu já recebo um aviso na hora E a moral dele ser portátil é que eu posso esconder em qualquer lugar do motorhome, não em lugares óbvios Porque as outras versões que tem, tu encaixa num lugarzinho embaixo do volante ali que tem de power E ela é muito fácil de localizar e tirar Aí tem que, ou tem aquelas outras muito mais caras que tu põe misturado no motor lá escondido, sei lá Então essa aqui foi a que eu achei mais barata e eficaz pelas avaliações E eu tô mega curioso, tô esperando virar o dia aí pra ver como é que funciona certinho Mas eu vi que ele tem, tu pode fazer uma cerca virtual também Pra quando ele passar dessa cerca já avisar, caso tu tenha, sei lá, movimentação da garagem pra driveway E assim, não ficar, te mandando mensagem toda hora Então tu cria uma cerca virtual, que é até onde ele, a partir da onde ele começa a te avisar Mas parece bem legal ó, bem pequenininho, esconde E monitora, assim eu fico um pouco mais seguro estando longe do motorhome, porque eu sou mal cagão Né não, Senatral? Tá comendo já, de novo? Ó pra riquinha Só com um bolinho De banana Delícia Eu deixei aqui, você não sabe o que é isso? Uma pasta, tô vendo, desde ontem A gente tá finalizando a arrumação da garagem, totalmente finalizando A caixa, nossa Eu tinha uma caixa de coisas de escritório Desde a outra mudança que eu não tinha finalizado Tipo papelada e tal Aí essa caixa Esse daqui você não sabe o que é Eu deixei aqui pra ver se... não Todas as notas dos Playstations de 2013 e 14 Sério? Nossa Todas, todas não Porque a gente comprava nas lojas pra revender, né? Ó tipo o Dell aqui, ó Porque era difícil encontrar o Playstations, né? A gente ficava controlando estoques das lojas e comprava Nossa, como a gente comprou, hein? E eu guardava Sem contar que a Best Buy a gente sempre compra online, não tem aqui Então, tem alguns Só que todos que vinham dentro da caixa eu guardava Porque era muito, tipo assim, se desse defeito Tem até uns aqui de troca, ó De comprovante de troca Que a gente foi lá trocar, eu achei Porque se dava algum problema Imagina, a gente tinha mil compras Eu tenho que abrir uma por uma Era mais fácil pegar as folhas Porque você tem que trocar o serial exato Tem que ser o mesmo produto Aí eu tinha que saber qual era a loja Porque eu não sabia onde eu comprei o Playstations do quadro A gente comprava em 10 lojas diferentes A loja que a gente mais comprou foi a Best Buy, né? Uma vez a gente comprou 150 da Playstation lá Foi a principal razão de eu ter tanto cartão de crédito hoje em dia Foi por causa dessas vendas de Playstation, né? Porque tem limites diários no cartão 2 mil dólares, 2, 3 mil dólares Alguns, mil em outros E a gente comprou, tipo, achei que tem Toys R Us, tem Tart Chegou na Best Buy lá Eu tinha cadastrado os cartões todos Para não perder tempo Porque entrava em estoque e saia assim, né? Aí eu tinha cadastrado, acho que 10, 12 cartões de crédito lá E eu comprava o limite de cada cartão E algumas vendas eles cancelavam, lembra? Porque não podia comprar para... Overstock, sabe? Umas lojas, tipo... Você já comprou algo nessa loja? Major Não! Só o Playstation Só o Playstation A gente cuidava pelos aplicativos de Tracker de Playstation, né? Foi uma época de muita correria Onde a gente começou a correria da nossa empresa a crescer, né, Senatron? Da tchau Nossa, eu vou deixar o link na descrição aí Do vídeo dos Playstation chegando lá 150 Playstation Que a OPS teve que alugar um caminhão desses Tipo, o Hall Porque não cabia no caminhão da OPS Lembra? É o Hall mesmo? É, eles alugaram o caminhão da O Hall Para trazer os 150 Playstation E o... E a casa nossa era só Playstation Só Playstation Tu andava pelo meio das caixas na casa, sabe? Quarto Nossa... A gente ficou, acho que, tipo, meses sem cozinhar direito Porque... É, te imagina? Era na frente... Tinha um corredor para passar na frente aqui E um corredor para passar na frente E esse Playstation no meio assim Era Playstation... Eu vou deixar o vídeo para vocês olharem aqui embaixo É um vídeo antigo de 2013 E o Tick no meio, filhote Todo perdido, né? Sem ter como correr Mas foi uma fase legal, né? Nossa subida da empresa Mas se eu deu a minha essa pasta, foi bem Deve ser minha Porque... Porque eu não sou organizada? Carlinhos não guarda as coisas organizadamente Vamos lá, a gente tem uma reunião agora cedo lá com a OPS Lá na empresa Já vai funcionar até como aqueles avisos de que ficou nesse vídeo O que é OPS? O SPS é o envio de correio que nem no Brasil A OPS é tipo... Não sei se tem FedEx no Brasil, tem? Será? É uma concorrente do Correio, só que privada E ela garante a entrega de 2 a 5 dias no Brasil E muito mais rápido que o SPS Por mais que tu pegue o SPS Priority Mail Que dá 14 dias úteis Às vezes chega em 45 dias, né? É porque assim O Correio daqui Ele tem um prazo, por exemplo Esse frete é de... Sei lá, vamos supor 5 a 8 dias Internacional Só que é internacional Pro mundo todo Pro Brasil Aí depende do Correio O Brasil não cumpre esse prazo Não, principalmente se para na alfândega Fica um tempão, né? Então a OPS é um tipo de envio diferente Que só serve pra algumas pessoas que realmente querem Porque ele é tributado sempre Ele não é... Não tem chance de escapar da tributação Que nem do SPS Só que ele chega muito mais rápido Então pra tu comprar um iPhone Que tá sendo tributado quase sempre Por exemplo E vai sair daqui 6 meses Por exemplo no Brasil Só o 8 ou o X Lá o 10 O pessoal prefere comprar E pagar a tributação certinho Aí é a Imec Essa coisa que vale a pena Pagar a tributação Que é mais barata que no Brasil Vale muito a pena a OPS Porque a gente conseguiu Um plano de descontos com a OPS Muito parecido com a SPS Priority Mail Express O Express é aquele de 5 a 7 dias úteis Mas que chega em 15 a 20 E assim Um erro muito comum As pessoas usam o Express sem saber Mas o Express é sempre tributado Sempre tributado Então é equivalente A preço vai ser muito parecido Só que com certeza Que vai chegar de 2 a 5 dias Tributado sempre Então faz as contas 60 a 78% Porque daí tem 18% Se é ICMS Se vale a pena Tu importar por OPS É muito mais rápido É bom pra lojas Que querem revender Porque entra o produto Legalmente no Brasil Tu tem a permissão De revender o produto No Brasil Porque tu vai estar pagando O ICMS A importação legal Mas é só pra alguns tipos De produto Tem que fazer a conta Pra ver se vale a pena Vambora que é reunião agora Cedinho Estamos no dia seguinte Eu tive que trazer Pra passear o bagulhinho Porque ele não atualizou Em 24 horas Eu mandei e-mail Pro suporte E ele me responder Olha, como é a primeira conexão Com o satélite É bom que tu saia de carro Com ele Pra ele achar vários satélites Porque ele vem com Sim card de celular Que ele se comunica Por celular E os satélites Pra pegar o GPS Aí a mulher de suporte Dizia Anda na rua Um pouco Que ele vai se achar E olha Não é que se achou mesmo Atualizou Porque ele estava marcando No Havaí Acho Atualizou Está funcionando agora Então o que eu vou fazer agora Eu não trouxe Porque eu não sabia Se ia funcionar Eu não trouxe o Power Bank Eu vou pegar um Power Bank Em casa Porque dura 6 dias A bateria A atualização dele Não é em tempo real Sabe Que nem no celular Se tu quiser em tempo real Tem que pagar 39 por mês Caro, né Caro É porque é esses bagulhos De carro mesmo Sabe aqueles bagulhos Que tu paga Pra monitoramento Porque ele te avisa Se tem movimento Então Eu vou em casa Pegar o Power Bank Vou levar lá no Motorhome E vou deixar lá Daí eu vou mostrar Depois em casa Se capturou o local Do Motorhome E a gente vai conseguir Fazer a fence Lá cerca Para nos avisar Se tiver algum movimento Estou aqui em casa A senhora troll Tinha que comprar roupas De grávida Despeitando as sozinhas Porque ela leva 3, 4 horas Só pra ir numa loja Estou monitorando a senhora troll Porque eu deixei o bagulho No carro Marido do ciumento Ela foi lá no No Florida Mall Muito legal Esse bagulho do GPS Monitorando Agora ela vai vir pra casa Se ela der uma paradinha Em algum lugar Que não deve Eu saberei Eu mandei pra ela Uma mensagem Que eu estou monitorando Depois que ela vier A gente vai lá Pegar os cachorros E já vai largar No Motorhome Com o carregador A bateria portátil Ver quanto tempo fica E se funciona realmente E ele me avisa mesmo Se eu ponho a notificação Pra ele me avisar Se eu mandar Ele me manda mensagem Um text message Uma mensagem de texto Pra avisar quem andou Muito bom Vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser conhecer Não sei se funciona no Brasil Tem que entrar e dar uma lida Nos termos Estava flutricando Mas funções Olha que bacana Ele tem A história de tracking Sabe Do caminho que foi feito Isso quando a gente For levar o cachorro Eu botei todo dia de hoje Ele faz o caminho Que o carro fez Depois a gente voltou Pra casa E depois voltou Lá pro shopping Que bacana Isso aí Estou gostando Desse bagulhinho Repórter de Repórter Repórter de milhagem 21 milhas Andadas hoje Tem um monte de Repórter Aqui De gasolina Aí eu não botei Acho que não sei Se dá pra botar Pra configurar a gasolina Também Dá pra botar Todos os lugares Que o carro parou Legal né Realmente Estou gostando do barulho Chegamos aqui Pra colocar o GPS No motorhome A gente já passou ali Pela rua principal E viu que o motorhome Tá ali Ninguém roubou Até porque roubar um motorhome Não deve ser algo Normal né Vamos ali botar o GPS No nosso motorhome E ficar cuidando de casa Aí eu vou habilitar O SMS Se tiver movimento Se alguém tentar roubar A gente Tem acesso Pra saber né Onde tá Eu mostrei Se era troco Que eu estava Me monitorando Se era troco Quando você foi ao shopping Eu sabia que você estava No shopping Não estava Na casa do Ricardão Ou eu fechei o carro Do shopping E ele foi lá me pegar Você acha que eu sou burra? Na cara Toda brincadeira Tem um fundo de verdade Um fundo de planejamento Senhora troca A gente vai deixar Um bagulhinho Que é foda Quantos miliamperes Tem isso aqui? 12 mil miliamperes É isso que fala Miliamperes MNH É pra durar muito tempo No realidade Ele tá monitorando Ele fica 6 dias Sem precisar carregar Eu vou ali botar No motorhome E já voltamos A gente botou A porta Da hora Encostadinha No muro E a porta Daqui também Encostada no muro Só pra não dar pra abrir Só dá pra entrar Por aqui Porque as câmeras Pegam tudo de frente Diagonal E o muro Fica bem do ladinho Assim Eu achei meio estranho A senhora Tó achou uns outros De motorhome mesmo Sabe Especializado em motorhome Que é um pouquinho mais caro 20 doses mais caro E tinha por 30 ou 40 doses Mais caro Que é coberto Então a gente vai olhar A gente tem esse primeiro mês pago Mas a gente pode trocar O que quiser Muitas pessoas perguntaram Por que tu vai gastar Esse dinheiro botando Deixando na frente de casa A gente recebeu um aviso Do condomínio Da associação Que é o condomínio Que não pode ter Mandaram inclusive Os termos Também um bolacinho As normas do condomínio Não pode ter motorhome Não pode ter barco Não pode ter veículos comerciais Na driveway Tem que ser dentro da garagem Escondido Para não ficar feio O condomínio Eu falei a primeira vez Que a gente veio Para a Flórida Que aqui os condomínios Tem mais poder Até que o próprio comprador Eles podem até solicitar Nossa saída Sabe Do local Porante a lei Podem nos tirar O motorhome Fazer a gente tirar Por lei Da driveway Por exemplo Outra coisa É que estava afundando O nosso Nossos tijolinho Onde ficava A parte da roda E eu acredito Pelo peso Porque ele pesa Equivalente a uns 10 carros Se tu botar aqui 2 mil quilos 2 toneladas Tem um carro Esse aqui estava com 25 Então pelo menos tem Sei lá Umas 10 vezes um carro 5 vezes um carro 7 vezes um carro Sei lá É bem mais pesado Então eu não sei se A driveway é feita Para aguentar Esse peso todo Então não custa nada A gente está A gente já sabia Que poderia acontecer Que poderia ter que botar Em outro lugar Porque a gente nunca viu O motorhome lá Então é isso Agora eu vou pegar E vou esconder isso aqui Obviamente Botar Num lugar escondidinho Para que a pessoa não saiba Não vou botar num armário Assim que a pessoa vai entrar Porque a pessoa pode vir E querer roubar a TV Por exemplo aqui Não quer que me roube o motorhome Já sabe Se você gostou desse vídeo Dá aquele joinha Compartilha e se inscreve no canal E amanhã tem mais vídeo Para você É vídeo de área Nesse canal Está se empenhando Se inscreve E amanhã tem mais vídeo